Santo do dia, 30 de maio, Santa Dinfina Dinfina era filha de um rei pagão da Irlanda, tornou-se cristã e foi batizada secretamente. Santa Dinfina nasceu no século XVII em Clogger, no condado de Tironi, Irlanda, quando o país havia sido evangelizado. Porém, seu pai, o rei de Oriel, ainda era pagão. Sua mãe, de família nobre, era cristã e notável por sua beleza e piedade. Como sua mãe, Dinfina era um exemplo de beleza e de virtude, favorecida desde o nascimento com graças especiais. Desde muito pequena, foi entregue aos cuidados de uma piedosa cristã, que a preparou para o batismo. O padre Gereberno administrou-lhe o sacramento e aparentemente fazia parte da família, pois foi ele quem deu as primeiras noções de escrita, bem como as verdades da religião. Bem cedo, como muitas outras nobres andardesas, antes e depois dela, escolheu nosso Senhor Jesus Cristo como seu divino esposo e consagrou sua virgindade a ele e a sua santa mãe pelo voto de castidade. Uma grande prova veio turbar a vida da adolescente. Sua querida mãe falece. Ela ofereceu a Deus sua grande dor. Seu pai também ficou inconsolável com a perda da esposa e durante muito tempo ficou prostrado pelo morto. Seus consenheiros persuadiram-no a buscar um segundo matrimônio. Em vão, os mensageiros procuraram uma pessoa com a beleza física e moral de sua primeira esposa. Os consenheiros diziam que não havia ninguém mais amável e encantadora do que sua filha, Dinfina. Dando ouvidos à sugestão deles, o rei concebeu o pecaminoso desejo de casar-se com a própria filha. Com palavras persuasivas, ele manifestou seus propósitos a ela. Após seu pai ter tentado violentá-la, fugiu para a Bélgica, em companhia de seu confessor, o padre Gerebernos. Um velho padre, amigo da família e dois companheiros ajudantes. Eles fundaram um oratório perto de Armisterdã e passaram a viver como eremitas. Na aldeia de Guel, para onde haviam fugido, havia uma capela de São Martim, ao lado da qual eles levantaram a sua morada. No entanto, os mensageiros de seu pai descobriram o seu paradeiro, e o pai dirigiu-se para Mar e renovou sua oferta. Vendo que tudo foi em vão, ele ordenou a seus servos para matar o padre de Gerebernos e seus companheiros. Seu pai ordenou que Dinfina retornasse com ele, mas esta se recusou e acabou sendo torturada, e finalmente, num acesso de fúria, ele a decolou. Os cadáveres foram colocados em um sarcófago e sepultados em uma caverna, onde foram encontrados mais tarde. O corpo de Santa Dinfina foi sepultado na igreja de Guel, e os ossos de São Gerebernos foram transferidos para Cânten. Segundo a tradição, milagres ocorreram imediatamente após o seu túmulo ser descoberto. Um grande número de pessoas disseram ter sido curadas de epilepsia, doença mental ou influência maligna, depois de visitar seu túmulo. Ela é invocada como padroeira contra a doença mental. Oração à Santa Dinfina Senhor, nosso Deus, Vós que graciosamente escondeste Santa Dinfina, como padroeira das pessoas atingidas com transtornos mentais e nervosos, pedimos que conceda, através das orações dessa jovem e pura mártir, o anívio e consomação a todos os que padecem de tal sofrimento, e especialmente a aqueles por quem oramos. Nós te pedimos, Senhor, para ouvir as orações de Santa Dinfina em nosso nome. Conceder a todos aqueles por quem oramos paciência em seus sofrimentos e resignação à sua vontade divina. Preencha com esperança e conceder-lhes o anívio e a cura que tanto desejamos. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Dinfina, rogai por nós.